Música Bom dia meus amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney, de volta no canal, gente amada no meu coração Vou mostrar pra vocês ali, hoje triturando meus açafrão, gente Eu colhi aqui, eu tinha um pé, um pé não, tinha mais ou menos uns 10 pés de açafrão aqui nesse canteiro E a gente tirou, a gente ralou ela, primeiro lavou, né? Lavou, higienizou, bem higienizadazinha Depois colocamos ela no sol pra secar Depois de seca a gente ralamos ela Só que eu não filmei passo a passo aqui Pra esse canal, que eu tenho outro canal de outra plataforma Botei lá e terminei excluindo os vídeos Eu lavando ela, ralando Ralei no ralo, vou mostrar em que ralo que eu ralei Descasquei, botei pra secar um pouco No outro dia descasquei E aí ralei toda no ralo Botei pra desidratar ralada E agora vou fazer o açafrão, vocês vão me acompanhar Vou mostrar onde era o canteiro, já plantei de novo ali, né? Pra doar pros amigos E também pra gente ter aqui ainda açafrão, tá bom, meu povo? Vamos lá ver? Pessoal, quem gostar do vídeo, desde já Deixa o like, gostei Compartilha e toca o sininho da notificação Fazer parte da família Fiali Olha aqui, gente, ó Isso aqui tudo é os pés de açafrão Ó, cortei todos esses pés Tirei a raiz dele Eu não sei, mas muita gente já sabe o que é açafrão, né? Parece uma raiz de gegibre Só que é bem amarelo Gente, mas largo uma tinta na mão Vou aconselhar vocês Se for ralar, rala com luva Dá um jeito de arrumar a luva de borracha Porque, meu povo, dá trabalho de soltar a tinta na mão Reprantei aí, ó E agora eu vou mostrar pra vocês ela desidratada já do sol Pessoal, aqui, ó Ó, como tá, ó Tá vendo? Aqui, ó Aqui tá nosso açafrão Vai dar bastante aqui, gente Isso rende bastante Aí agora eu vou triturar no notificador E fazer o pózinho Vou mostrar aqui o ralo pra vocês Em que ralo ralei E no tipo No... Em que parte do ralo Tá bom, meu povo? Olha, pessoal Pense numa tinta Eu tava ralando aqui Não deu certo Aí comecei a ralar aqui Ralei nesse Olha a cor que fica Imagina, amor, a gente Como é que ficou Deu trabalho pra soltar Nesse aqui eu não consegui Porque tá ruim Aí ralei nesse aqui Aí Aí tá aqui Agora eu vou triturar aqui com vocês Vamos lá? Pessoal, vou começar aqui a bater no açafrão, ó Vou botar aqui uma quantidade no notificador Aqui, gente, ó Então é isso, pessoal Eu arranquei as raízes do açafrão O açafrão a gente arranca ela Quando as folhas começam a secar Aí já tem bastante açafrão Entendeu? Aí eu arranquei a raiz Lavei bem lavada Higienizei bem higienizadazinha Depois pus pra secar Quando ela secou Aí eu fui lá Descasquei Depois de descascada Eu ralei E botei no sol Pra desindratar todinha assim, gente Agora eu vou aconselhar vocês Usar uma luva Porque solta muita tinta E essa tinta demora De sair da mão É muito difícil de sair, gente A minha mão ficou parecendo Toda amarela Bem amarela mesmo Pessoal Fica fininho, ó Mas aqui eu vou coar Passar na peneira Passar aqui na peneira Pra afinar mais E tirar mais ainda Esses excessos ainda Pra passar de tudo, gente Aí Vou aqui, ó Passar na peneira aqui, ó Pessoal Ó Aqui é o puro açafrão, gente Não tem Conselvante nenhum aí, ó Ó Tá vendo? E cheiro gostoso Aí agora eu vou tornar Triturar mais aqui, pessoal Pra vocês verem, ó Vou botar aqui na peneira Triturar Aqui eu vou Dividir com os amigos Meus irmãos da igreja Os irmãos da igreja Porque é muito Que a gente usa Pouquinho, né? Como vocês sabem A peneira é muito grande A safrão é anti-inflamatório É muito bom pra gripe É muito bom pra saúde Então vou fazer Meu açafrãozinho Olha, pessoal Tá ficando maravilhoso Tem um açafrãozinho Comprante O açafrão de vocês Melhor do que tá comprando Tudo é dinheiro Tudo é dinheiro Toda vez que não vai no mercado As coisas tá mais caras Daí quando é o açafrão Puro assim, gente Natural assim, ó É uma bici O açafrão é caro Um pacotinho Eu acho que não tem Nem 100 gramas E aqui não Aqui é o meu açafrão mesmo Eu plantei Eu puli E eu vou utilizar Utilizada meus vizinhos Vocês vão ver o tanto Que vai dar aqui, gente O açafrão Muito mesmo Porque o liquidificador Se fosse aquela máquina Assim, ela não tinha Uma máquina de móis Saia bastante Mais rápido O liquidificador Não é muito potente Demora um pouco O que é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproveitar bastante, né? Pra não deixar perder nada, né? Melhor ser que a gente aprende a ficar... O liquidificador tá toda amarela. Sobrou aqui. Como aqui não vai triturar mais, porque o liquidificador não é tão bom pra isso, pra triturar mais ainda aqui, eu vou deixar aqui pra misturar na terra e na planta. Não jogar fora, né? Agora, vamos aqui ver quanto deu aqui dessa fã, pessoal. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu não consigo enxergar, gente. Deixa eu meter aqui, porque eu não consigo enxergar nada. Olha, deixa eu ver aqui. Então, meu povo, ó. Deu 450 gramas de safrão. Olha aí. Olha. Imagina, é muito safrão, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, com mais essa benção, tirada daqui mesmo, de nosso quintalzinho pequenininho ali na frente, mas é um canteirozinho, né? Que a gente planta bastante coisa. E ali também tem outra coisa, que eu vou fazer uma receita já já maravilhosa pra vocês. E é uma delícia a receita que eu vou fazer com o que tem ali. Mas não vai ser nesse vídeo agora, vai ser no próximo. Então, pessoal, aqui tem a safrão pra mim, pra dar um pouco pra minhas vizinhas, dar um pouco pra irmã da igreja. Então, meu povo, vai ter bastante safrão. E a safrão é muito boa pra saúde. E agora, já plantei ali. O que tem aqui vai durar bastante. O que tem ali plantado vai demorar mais um pouco agora pra colher. Mas é o suficiente aqui pra durar bastante tempo. Tá bom, meu povo? Olha só que maravilha. Quem gostou aí? Quem gostou, não esquece o like, o gostei, de tocar sininho da notificação, e de vir se inscrever no nosso canal, e deixar um ótimo comentário aí. Como é que você soa a safrão de vocês? E tem gente que põe pra secar e põe pra no forno, pra desidratar, né? No planta, sei lá. Mas aqui não precisou. Só tá muito quente, a gente só precisou colocar na laje, na vasilha, e deixar ela lá secar naturalmente. Bem raladinha no ralo. Nesse ralo aqui. Porque quanto mais ralado no ralo aqui, meu liquidificador não é muito potente, melhor pra triturar e também secar mais rápido, né? Então, deixei secar naturalmente, e assim, não estraguei meu açafrão, né? Porque se botar no forno, podia correr o risco de um dele queimar, e ficar amargo, colocar aqui dentro, e aqui não. Aqui tá sem assar, sem nada, então não fica com nenhum amargo. Então, meu povo, foi assim que ficou nosso açafrão. Não se esquece. Olha como a mão fica amarela. Olha só, minha mão tava bem amarela. Olha pra aí, gente, ó. Mesmo seca, ó. Não fica o amarelo. Ó. Aqui dá pra colocar no arroz, no frango é uma delícia, na carne, pra fazer outra mistura, né? Por exemplo, aqui eu posso pegar um pouco, fazer outros temperos secos, e guardar na geladeira, outros temperos também, que eu faço batido, que tem molho no canal. Usar um pouco pra colocar nesse molho. Então, dá pra bastante coisa, nossa açafrão. Então, gente, tiver os passos aí na casa de vocês, um pedacinho que vocês plantam lá, desenvolve, rende muito, que foi bem um pedacinho, bem pequenininho, que uma colega deu pra gente, pra gente plantar, e olha que a gente plantou, largou lá, quando eu precisava, eu ia lá, cavava, cafungava, tirava um pedaço, ralava, pachucava no machucador, botava na comida. Então, eu digo, não, agora já tem bastante, o espaço tá ficando pequeno, vamos tirar todos, e fiz esse processo que eu deixei aí pra vocês. Então, é isso, meu povo. Se você gostou desse vídeo, não esquece o like, não esquece de comentar, e de tocar o sininho da notificação, tá bom, meus amores? Beijo, fiquem todos com Deus, Papai do Céu, abençoe a vida de cada um de vocês, ilumine o caminho de vocês, sejam todos protegidos, e obrigado a todos que estão chegando, estão se inscrevendo, e não esquece de compartilhar os nossos vídeos, e o joinha, porque o joinha é necessário para o YouTube, mandar nossos vídeos para mais pessoas, e vocês mostram se estão gostando dos nossos vídeos, se estão gostando, não esquece o joinha, tá bom, meus amores? E é isso, hoje é quinta-feira, por aqui tá o sol lindo e maravilhoso, me diga como é que tá o tempo por aí, onde vocês moram, pelo estado, pelo país onde vocês estão morando, diz aí como é que é, que vocês fazem açafrão de vocês, se vocês fazem, se vocês trituram, se vocês compram pronto, o que é que vocês acham do preço, deixa aí no comentário, o que é que vocês acham, tá bom, meus amores? E é isso, então, tchau, povo de Deus!